O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas você sabia que além dos conselheiros, o TCE conta com auditores para analisar e julgar os processos? É isso que vamos descobrir hoje. Qual a função dos auditores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Os auditores, apesar da nomenclatura do cargo auditores, eles não realizam auditorias. É um nome antigo que era dado, por exemplo, aos juízes auditores das auditorias dos tribunais de justiça militar. O auditor é um magistrado de contas, é um juiz. Ele julga uma série de processos que lhes são distribuídos da mesma forma que os conselheiros. A diferença seria que a competência dos conselheiros é mais ampla que a nossa dos auditores. Nas nossas decisões como auditores, cabe recurso às câmaras de conselheiros. Vamos ver mais de perto o que fazem os auditores do TCE de São Paulo? Além dos sete conselheiros responsáveis por julgar os processos do Tribunal, o TCE conta com sete auditores, que também participam da análise das prestações de contas dos órgãos públicos do Estado de São Paulo. Cabe aos auditores do TCE substituir os conselheiros, inclusive nas sessões de julgamento, quando eles se ausentam por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal. Julgar individualmente processos específicos, como aqueles que analisam contratos públicos até um determinado valor, ou atos administrativos que contratam e aposentam servidores. Além de várias outras atribuições previstas para os auditores no regimento interno do TCE de São Paulo. Agora eu sei um pouco mais sobre o papel dos auditores do TCE. E você também. Até a próxima. Tchau!